Tudo Era Fantasia Virou saudade no meu coração Eu era ainda tão menino E não sabia nada Andava sobre as poesias Dormia as canções Mas o tempo veio assim Como quem não quer nada E puxou-me pelos braços Me jogou na estrada Enfrentei o vento negro Chuva e trovoada Derramei meus sonhos todos Vou sobre as calçadas E hoje no divã da vida Analiso a sorte Às vezes pego-me pensando Como eu sou forte Mesmo tendo no meu peito Um feixe de saudade Ainda há lugar Pra muito menos Pra maldade Hoje um desejo Veio me acordar Trouxe um beijo Que te quis roubar Trouxe o teu rosto Que me fez sonhar Trouxe a brisa leve Desse teu olhar Trouxe-me tudo Trouxe este lugar Deu-me tuas mãos Ai como é bom te amar Hoje um desejo Veio me acordar Trouxe o teu beijo Trouxe o teu beijo Que te quis roubar Trouxe o teu rosto Que me fez sonhar Trouxe o teu rosto Que me fez sonhar Trouxe a brisa leve Desse teu olhar Trouxe-me tudo Trouxe este lugar Deu-me tuas mãos Ai como é bom Te amar Te amar Se amar A CIDADE NO BRASIL